Olá, boa tarde com vocês, aqui com algumas notícias do Santa Maria do Oeste do Brasil Aqui um ponto novo aqui, Santa Maria do Oeste, onde que o tempo mudou, chuva Você pode observar, do lado de Americana, a moça já está chovendo por meio E aqui o sentido Piracicaba Mas, desse lado aqui, que vai pra Capivari, Rafar, e o vento está muito forte Quase de 23 km por hora o vento A previsão aí é 90% de um metade do ar e 50% de chuva Você pode observar... Próximo aqui, o doviado O vento vem aumentando cada vez mais Ao vivo, próximo aqui também a SP-304 Tem que observar que existem pontos, claro, para a chuva, né? Mas... Tem que ter uma escorrajada de vento Esse lado de Limeira é o que está mais escuro Provavelmente, que possa estar chovendo Para quem vem de Iracemápolis, Limeira, com o Rio Claro, né? E alguns pontos da cidade que está levantando... Coeira também, né? E como que está seu bairro aí? Vista Alegre, Santa Rita Por ser um bairro alto, né? Um ponto alto da cidade Os fogos vai fechando Como você pode observar aqui As nuvens estão indo cada vez mais Exatamente, o tempo está assim Neste exato momento, né? Para o lado de Piracicaba Está ventando muito para cá Mas olha aqui Esse é o ponto que é sentido Quem vai para Piracicaba, né? Então você tem uma diferença enorme Agora para o lado de Limeira O Piracemápolis está assim Ou vendo, né? Agora nesse outro ponto Seria americano Ou longe pode-se observar Com esse vento Exatamente daqui Da onde eu estou A uns três quilômetros A gente consegue ver, né? Mas olha Esse outro ponto aqui Ainda permanece Azul Sol Mas o vento está acima De vinte e três quilômetros por hora E fechando de uma forma aqui Nossa, viu uma chuva, né? Um granizo também Pode correr esse risco E é um vento frio, viu? Fechando uma vez mais E acompanha conosco pelo portal SB Notícias Do lado do Santo Antônio, Sapeseiro É um poeirão E olha Olha o vento Como tem mais Cada vez mais forte Acompanha um pouquinho mais Aqui, né? Acompanha mais a reportagem pelo portal SB Notícias Rádio Brasil Com você Que tem mais Vamos ver Marquantinho Tchau